Os benefícios são esses, é tu poder justamente ter uma atividade complementar, fácil, rápida, simples, muito prazerosa, muito divertida, que vai, que parece que tu não tá nem trabalhando. Eu acho que essa também é uma grande diferença da atividade de trabalho, dos desenhos simples com as outras. Então, às vezes a pessoa resolve fazer uma coisa só porque dá dinheiro, e aquilo não é sustentável a longo prazo, né? Porque quando tu gosta do que tu tá fazendo, não parece que tu tá trabalhando. Claro que trabalho é trabalho, né? Tem que ter foco, tem que entregar, tem tudo mais, mas assim, é muito diferente tu fazer uma coisa que tu gosta do que tu fazer uma coisa simplesmente por dinheiro, que tu não gosta, que tu tá ali, pô, quando eu fazia bico ali, né, renda extra de produção audiovisual, produção de evento, eu não gostava, não era uma coisa que me preenchia. É totalmente diferente de quando eu tô trabalhando com desenho simples, que é uma coisa que eu não vejo nem o tempo passar. E isso me dá muito prazer e me dá muita felicidade. Então, eu acho que também tem esse lado de, é, que é um pouco intangível ali, mas que, que no dia a dia faz diferença, né? Ou um tempo na primeiraquiagem que eu te vou te as이나's em03, né? Então, eu sininho que também eu te amo pra você.